Viana do Castelo acolheu no passado sábado a 4ª Corrida São Silvestre. A prova, com um percurso de 10 km, teve partida e chegada na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra. Tenho gostado imenso de vir cá. Este é o segundo evento que sou padrinho, já fui no treino passado. É uma tarde, final de tarde divertida. Viana do Castelo é lindo, portanto, é um evento que eu gosto de vir e pronto para cá estar outra vez. Uma prova com um cariz solidário em que parte do valor da inscrição reverte a favor do Departamento de Atletismo Adaptado do Olímpico Vianense. Vim mais para o convívio, aproveitei para fazer um treino neste caso de atletismo e foi uma experiência boa e gostei e espero que vou lá voltar. A mim correu acima das expectativas, nunca pensei que estava tão bem, bati o tempo que eu estava à espera, correu bem. O percurso está espetacular, um ambiente espetacular. É o ideal. Diversão, em solidário, é bom para todos. Para além da corrida de 10 km, houve ainda uma caminhada de 5. O evento contou com centenas de participantes.